Você está pronto para a melhor experiência em pesca? Hoje, vamos explorar a incrível vara Beautiful Sinfonfons! Fique conosco, porque nos próximos minutos você vai descobrir tudo o que precisa saber sobre essa vara que está revolucionando o mercado! Se você está procurando a vara de pescar perfeita, seja para carretilha ou molinete, com ação rápida, fácil de transportar e feita com materiais de alta qualidade, você encontrou! A Beautiful Sinfonfons é desenvolvida em fibra de carbono T800, possui passadores fuge de alta resistência e uma ponteira anti-enrosco que vai fazer toda a diferença na sua pescaria. A Beautiful Sinfonfons vem em tamanhos variados, desde 1,80m até 3m, ideal para qualquer tipo de pescaria. Além disso, é dividida em 4 ou 5 sessões, perfeita para viagens. Vamos conferir cada detalhe? Feita com a robusta fibra de carbono T800, essa vara é leve, resistente e durável. Os passadores Fuji garantem que seu equipamento dure muito mais tempo e a ponteira anti-enrosco água evita aqueles problemas chatos durante a pescaria. Um dos maiores benefícios da Beautiful Sinfonfons é a praticidade. É enviada em embalagens de tubo de PVC de alta resistência, você pode transportar sua vara com segurança e facilidade, sem preocupações. Disponível em libragem de 12, 15 e 20 libras, a Beautiful Sinfonfons oferece a versatilidade necessária para diferentes tipos de pescaria, desde as mais leves até as mais pesadas. Não importa o seu estilo, essa vara se adapta a você. Se você quer elevar seu nível de pescaria, a Beautiful Sinfonfons é a escolha certa. Não perca tempo, clique no link na descrição para garantir a sua agora mesmo. E não se esqueça de deixar seu like, comentar suas dúvidas ou experiências, e se inscrever no canal para mais reviews incríveis. Até a próxima, e boas pescarias!